Uma senhora de 79 anos foi mordida por um tubarão em Ubatuba, que fica no litoral de São Paulo. Esse é o segundo caso de ataque confirmado na cidade, só agora, em novembro. Um estudo relata que a mordida desse último caso foi provocada por um tubarão de médio ou grande porte. O responsável por esse estudo é o biólogo Otto Gadig, com quem eu converso agora. Ele que é professor da Universidade Estadual Paulista. Que bom que você está aqui conosco, professor. Boa noite. Presidente, para entender primeiramente o que aconteceu aí no litoral de São Paulo. A gente já sabe qual foi a espécie de tubarão que provocou aí esse ataque. Enfim, queria entender melhor. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Bom, a gente teve que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, que obviamente não podia ser feito de forma rápida, até porque o resultado dela poderia ter alguma implicação de interesse na opinião pública. A gente tem que ter algum cuidado. Obviamente, quando eu estava fazendo investigação, eu até estava torcendo para que não chegasse à conclusão, tipo, esse tubarão por causa disso, né? Mas sim, a gente chegou à conclusão, depois de uma série de análises que envolve um critério ali técnico, um método científico, né? De que a gente teve ali, no caso da senhora, um envolvimento da mordida de um tubarão, como você mesmo já lembrou, né? De médio para grande porte. Um tubarão com a cabeça mais curta, um tubarão com a boca mais larga, com dentes bem separados entre si. E isso nos levou a dois tubarões, daqueles que a gente tem aqui na região, né? Que é o cabeça chata ou o tigre. Talvez, talvez, com mais tempo analisando, e isso vai ser feito ainda, talvez a gente chegue até a precisar qual foi. Mas isso seria agora, para explicar, dizer, de qualquer maneira já eliminou todos os outros, né? Então, são dois animais conhecidos, a nossa fauna, que vivem aqui na costa de São Paulo, inclusive na costa do Brasil todo, já são bem conhecidos quanto a isso. Certo, professor. Bom, mas o Batuba não tem um histórico de ataques tão recorrentes, né? O segundo ataque apenas para o mês de novembro. Dá para a gente estabelecer uma motivação? O que está acontecendo para esses ataques se tornarem mais frequentes? Bom, você colocou bem, né? Não tem um histórico de acidentes com tubarões, mas tem um histórico de uma vida marinha riquíssima, com muitas espécies, inclusive de tubarões, né? É preciso lembrar isso. O que está acontecendo, e o que a gente já sabe o que está acontecendo, provavelmente deve ter outros fatores que, com o tempo, possam ser verificados, mas o que é bem notório e precisa ser lembrado, não só por conta do que aconteceu em Ubatuba, mas pelo que acontece em escala global, é que o aumento demográfico humano é determinante nisso. Quanto mais pessoas dentro da água, maior a possibilidade de encontrarem elas com qualquer ser da vida marinha, incluindo tubarões. Então, o aumento demográfico humano tem um peso muito grande em acidentes, estatisticamente falando, em acidentes com tubarões. Agora, a motivação de um evento de ataque, a motivação comportamental que levou ele a atacar, ou ainda, se tem algum fator maior, né? De média escala, de grande escala, de médio prazo, de longo prazo, isso a gente vai perceber com o tempo. Então, mudanças climáticas, temperatura do oceano mudando, correntes marítimas, morinhas mudando de curso, isso tudo não dá pra responder agora. Não se descarta, mas não são coisas possíveis de serem respondidas agora. Mas o fato de ter mais gente na água aumenta a probabilidade. Se os senhores lembrarem, não foi por acaso que os dois acidentes de Ubatuba aconteceram, cada um em um feriado diferente, né? No dia 3 e no dia 14, onde tinha um fluxo maior de pessoas no litoral. Isso tem sido uma tendência verificada no mundo inteiro. Sim. E foi um tubarão aí, provavelmente, de médio ou grande porte, né? Estava lendo aqui a reportagem, um corte relativamente profundo. Por exemplo, se fosse uma criança, professor, quer dizer, esse ataque poderia ter sido até fatal? Quer dizer, uma mordida numa criança, digamos assim? Boa pergunta, viu, Diego? Porque as metodologias para analisar acidentes com tubarões estão, obviamente, em mudança e evoluindo. Existe uma abordagem nova para a gente avaliar acidentes com tubarões, que é o risco de... os fatores associados a maior ou menor taxa de sobrevivência de uma pessoa no momento de um acidente, né? E o tamanho da pessoa, o peso da pessoa, é um fator. No entanto, não é um fator sozinho, a gente não pode ver só isso. Porque, às vezes, um homem adulto, forte, grande, se for atacado por um grande tubarão, forte, como esses que eu mencionei, dependendo da lesão, da onde pegar, enfim, pode resultar em morte. Se a gente voltar, então, em cima da tua pergunta, a lesão observada na perna da senhora acidentada em Ubatuba é uma lesão extensa, mas não é tão profunda. Se fosse aquela lesão numa criança, dependendo da criança, dependendo da parte do corpo que atingiu, poderia ter implicações mais sérias. Eu queria lembrar, que isso foi mencionado no meu reporte, que aquela marca que tem na perna da senhora não é uma mordida completa. Ele não completou a mordida, por alguma razão. Ele não fechou a boca na perna da senhora. Mesmo aquela senhora, tendo sido acometida por a mordida de um cabeça chata ou de um tigre, esses dois animais, naquele tamanho observado ali, se eles fechassem a boca, eles teriam removido toda a musculatura da panturrilha daquela senhora. E aí, a perda de sangue é muito rápida, precisaria ter um pronto atendimento muito eficiente. Daí, remete ao terceiro fator envolvido na taxa de sobrevivência das pessoas, que é a rapidez com que essa pessoa é tratada depois de um acidente traumático, onde normalmente envolve uma certa perda de sangue. Ela teve muita sorte do animal não ter completado a mordida. Então, voltando para a criança, dependeria muito do tamanho da criança ou da parte do corpo atingida. É difícil dizer. Obrigado. Obrigado.